Ainda existem pessoas que se preocupam com o bem-estar do próximo, que dedicam sua vida aos outros, são líderes por natureza. Robério é essa pessoa, amigo de todos e um trabalhador incansável. Robério é o prefeito que não conhece obstáculos que não possam ser vencidos. É um administrador para os novos tempos, para a diversão, para o desenvolvimento, para cada um e para todo mundo. É um guerreiro com visão de futuro. Assim nasceu a confiança do povo em um homem de bem. Assim se fortalece ainda mais a democracia no sul da Bahia. Robério é seu amigo, é nosso prefeito. Conte com ele para continuar a construir a Ionápolis de todos nós.